Música Muito bem, Heavy Box mais uma vez no ar para falarmos de bandas brasileiras E a banda de hoje é o Agona O Agona formado lá no Rio de Janeiro em 2005 Faz uma mistura bem legal assim de um Progressive Death Trash Metal Ou seja, umas passagens muito bem trabalhadas Mas com aqueles vocais bem guturais, bem agressivos A banda iniciou aí a sua produção musical lá atrás em 2008 Com um singlezinho chamado Semente Seed Depois disso sim, oficialmente a gente teve o lançamento do single Karma Com três faixas, Mar, Um Tempo e Passos para o Fim E depois disso vieram os trabalhos mais completos O de 2011, o EPzinho Essencial Putrefação E finalmente um álbum fantástico lá de 2013, o Homo Grotescus Mas vamos começar pela ordem Então do singlezinho de 2010 Karma A gente tem uma dessas três faixas, Mar, Um Tempo e Passos para o Fim Eu não consegui achar nenhuma dessas faixas para mostrar para vocês Mas a gente vai mostrar do EPzinho Essencial Putrefação Pelo menos duas dessas faixas desse EP Então vamos começar com o Floresta de Cadáveres O Floresta de Cadáveres Então vamos começar com o Floresta de Cadáveres Então vamos começar com o Floresta de Cadáveres E aí E aí E aí Obrigado. Então tá aí Floresta de Cadáveres e a outra faixinha que eu vou mostrar pra vocês desse EPzinho é a faixa Karma, que não estava lá no single Karma, mas apareceu nesse EP, então vamos lá com Karma Karma Amém. 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 Então tá aí, você escutou a pequena instrumentalzinha aí, Karma, que colou na faixa Lanáureus, do EPzinho, então Essencial Putrefação. E aí, em 2013, a banda lança o seu álbum completo, um álbum aí com 12 faixas, e dessas 12 faixas nós vamos escolher aqui algumas pra mostrar pra vocês. A primeira vai ser aqui da título ao álbum, Homo Grotescos. Música O saber foi consumado, o mar incluiu nosso legado, não há velha, novas gerações, Música Então tá aí, Homo Grotescos, adorei né, um som muito legal, não curto muito esses vocais guturais, Mas a qualidade dos caras técnica é sensacional. E agora nós vamos com a Cavalo de Troia. Música 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 Música